Fala, galerinha! Muito boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, se você está assistindo esse Minuto 11, o último Minuto 11 do nosso 30º dia de dezembro de 2020. Acabou! Acabaram-se as negociações para a Bolsa desse ano de 2020 e que vem a 2021. Lá fora, a gente ficou acompanhando possibilidades de notícias a respeito da vacina e também do pacote econômico, mas foi um dia muito fraquinho, se não terreno positivo e negativo, o S&P 500 fechou em alta de 0,13%. Mas a queda do dólar sobre as moedas de mercado emergente voltou a favorecer o índice de mercados emergentes que fechou em alta de 1,33%. Petróleo também subiu alta de 0,49% nessa última sessão do ano de 2020. E por aqui o dólar também queda, com um pregão bem mais fraco e frágil, caiu 0,31%. O Ibovespa chegou a bater 120 mil pontos, trabalhar um pouquinho acima, mas recuou, fechando aos 19.017,3%. A queda de 0,33% para a sessão de hoje. A maior alta ficaram para as ações de Cielo, que subiu 5,99%, enquanto a maior queda das ações do índice Ibovespa ficaram para as ações da Uzi Minas, que caíram 3,12%. Como hoje é o último pregão do ano, vamos olhar aqui a performance dos ativos no ano. Então, a maior alta, aliás, eu posso mostrar aqui para vocês, por que não? Vamos mostrar para vocês. Então, está aqui. A maior alta ficou para a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, que subiu 125,73%. E a segunda melhor alta ficaram para as ações da WEG, 118%. E aqui são as demais, as 10 melhores altas dos papéis que compõem o índice Ibovespa. E aqui foram as 10 maiores quedas do ano. E RBR Cogna liderando as quedas do ano. Companhia Aérea, em função da pandemia, BRF e por aí vai, está aqui a lista. Então, o índice Ibovespa nominal fechou em alta de 2,92%. E pensar que durante toda a pandemia, o processo de lockdown, a queda, chegou a cair mais de 40%. Recuperar tudo isso dá uma sensação de alívio. Então, tivemos um dia fraco, último pregão do ano. O que eu quero mesmo é desejar a vocês um excelente 2021, ótimas entradas, sucesso e muita saúde para você durante esse período inteiro de 2021. E use tudo de bom para você e para a sua família. Que venha 2021 no nosso próximo Minuto Eleven, na próxima segunda-feira, dia 4 de janeiro de 2021. A gente está super de volta. Eu deixo aqui o meu grande beijo em nome da Eleven. Grande abraço por todo o acompanhamento e toda a confiança que você depositou em mim e nas nossas análises aqui de todo esse time de analistas da Eleven Financial. Um grande beijo, um grande abraço e até ano que vem. Tchau. Tchau.